E aí, galerinha que assiste o meu canal, tudo bom com você? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E cara, no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia aqui, né galera? Já são mais ou menos umas quase 10 horas da manhã. E por que hoje eu saí um pouco mais tarde? Geralmente eu já deveria estar na paróquia neste horário. Mas ontem eu vim com o carro da paróquia pro seminário. Essa daqui é a chave, um pouquinho estranha, mas é a chave do carro. Esse carro é tipo uma vanzinha do seminário, de 9 pessoas. E ontem eu fiquei responsável de trazer os meninos do catecismo pra casa deles e depois eu vim pro seminário. Com o carro, por que hoje pela manhã eu volto pra paróquia com ele. Então por isso eu consegui dormir um pouquinho mais hoje pela manhã e posso ir um pouquinho mais tarde, né? Então eu vou aproveitar que eu tenho que ir lá embaixo buscar umas folhas que eu deixei, por que ainda não vou sair, a missa só é 11 horas da manhã. Vou lá embaixo buscar umas folhas que eu esqueci e aproveito e mostro o carro pra vocês. Vamos lá. Mas antes eu tenho que tomar café da manhã, por que ainda não tomei café da manhã, mano. Eu tô um seminário, eu tô muito irresponsável. Vamos lá tomar um café da manhã que vai ser um pouco estranho, vou mostrar pra vocês o que é. Bom, galerinha, eu acabei acordando muito tarde, então não tem mais café da manhã e eu vou ter que comer picolé. Não vão dizer aí nos comentários que vida de seminarista é boa ou que come só picolé pela manhã. Não é verdade, eu tive que comprar esse picolé aqui ontem. Hum, que pelo sinal tá muito bom. Olha isso, o dia de hoje vai ser um pouco corrido, não muito corrido, mas vai ser corrido. Tenho que ir pra missa agora pela manhã, almoço lá, na tarde volto pra cá de novo, porque 3 horas da tarde tem o nosso programa na rádio Divina Providência. Se você ainda não assistiu, assista todo domingo, meio-dia. Então, acompanha lá. Tem muita coisa pra fazer hoje. Mas é isso, vou acabar picolé aqui e a gente desce pra ver o carro. E depois eu tenho que sair, né, mano? Já vai dar... 10 horas, tenho ainda meia hora ainda. Sai o carro pra vocês e a gente partiu pra paróquia. Valeu! Bom, galera, chegamos aqui. Esse é o nosso pulminho flax. Não, ele é essas coisonas, mas é bacaninha, mano. É muito bom. O organizadinho, ó, todos os banquinhos e tal. Só filé. E é um carro da paróquia onde eu trabalho esse ano e ele é usado pra... Quando a gente vai sair, algumas férias e tal. E também nos sábados pra buscar o seminarista e as crianças pro catecismo na paróquia. Então, já que eu tenho que voltar pra casa no sábado e no domingo voltar de novo pra paróquia, eu fico com o carro, aproveito pra levar as crianças pra casa delas e aí volto pra casa. E hoje, domingo, eu volto. É a primeira vez que eu tô fazendo esse giro, essas coisas. É a primeira vez que eu tô ficando com ele. E tá dando tudo certo. É isso. Agora eu vou sair, né? Porque eu tenho que chegar lá. Porque a gente tem missa 11 da manhã e é melhor me apressar, né, galera? Então, a gente se vê quando eu voltar. Falou! Oi, galerinha! Cheguei da paróquia, acabei de chegar. Acabei de chegar não, já cheguei. Cheguei atrasado pra programação da rádio. Se você não acompanhou pela rádio, muito obrigado. Se você não nos acompanhou, entra no site que tá aqui na descrição, Rádio Divina Providência. E todos os domingos, às 3 horas da tarde, horário da Itália e meio-dia, horário do Brasil, horário de Brasília. Nós vamos estar lá com o programa Rádio Divina Providência, o programa Kiesa Online. Bom, eu tenho que falar um pouquinho do evangelho de hoje, porque apesar de ser um vlog, é sempre domingo. Então, eu tenho que falar do evangelho de hoje. Cara, tá um dia muito bacana. Só o filhão, olha aí, ó. Pra poder patinar, mano. Eu tô com vontade de patinar. Porque esses dias eu fui treinar patins e eu consegui, cara, fazer uma manobra que eu tava tentando já há muito tempo. E, tipo, tá muito bacana porque eu tô conseguindo. Tá muito simples a manobra. Então, eu tô com muita vontade de patinar, mas eu também tô cansado. Não sei o que eu vou fazer. Bom, então vamos falar um pouquinho do evangelho de hoje, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, versículo de 21 a 28. Muito interessante o evangelho, porque fala da autoridade que Jesus tinha diante de todas as situações do tempo. A gente sabe que Jesus era famoso não porque ele era filho de alguém muito importante, mas porque ele se fez importante pelo modo como ele falava. As coisas que ele sabia. Cara, Jesus tinha resposta pra tudo, mano. E de tudo que perguntavam pra ele, ele sabia alguma coisa. Ele tinha um argumento. Então, ele sabia responder do jeito certo e usando sempre a palavra de Deus. Cara, isso era genial. E pro nosso cristão, esse é um grande convite. A conhecermos mais a nossa realidade social, o mundo onde nós vivemos e também a palavra de nosso Senhor. Pra gente conseguir fazer essa ligação entre os dois. E essa foi a grande sacada de Jesus e foi o que ele mais fez em toda a pregação dele. Foi unir tudo o que ele sabia sobre Deus e apresentar pra sociedade como uma proposta de uma sociedade melhor. E o recado que fica pra nós, né, mano? Aprender mais sobre a nossa igreja, sobre a nossa fé, sobre aquilo que a gente defende, pra poder viver melhor essa fé. Pra poder falar com a autoridade. Não falar como alguém que se converteu ontem ao cristianismo e eu falo que sou cristiano. Não. Falar como alguém que conhece e que realmente ama aquilo que conhece. E aí eu lembro das palavras que eu ouvi uma vez em uma comunidadezinha pequena, 83. Pessoal da 83, você tá me assistindo? Beijo. Tinha uma senhora que sempre me dizia, Ricardo, pra amar, precisa conhecer. E eu sou muito de acordo com tudo isso. Pra você amar, você precisa conhecer a igreja. Se uma pessoa me diz, ah, eu não gosto da igreja, eu pergunto, você sabe alguma coisa? E ela diz que não. Então você tá odiando por ignorância. E tá até desculpado por isso. Mas a partir do momento em que você conhece a igreja, não tem outra saída senão amá-la. Então por isso, conheça cada vez mais a sua igreja e ame-a cada vez mais. E siga amando aquilo que você defende. E eu tô pra defender a minha cama, porque eu amo dormir. Cara, eu não tô cansado, mas eu tô com vontade de dormir, mano. Tô com vontade de patinar também, mas tem que sair, tem que se arrumar, tem que vestir a camisa de frio. Não sei o que eu vou fazer. Bom, é isso. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Já deu demais, né, pra esse vídeo. Tá cortando a minha cabeça, mas é porque eu tô com preguiça de ajeitar o tripé aqui. Então vai ficar assim mesmo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. É, tá aqui minha cabeça. Até cortei o cabelo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou nessa. Valeu! E eu derrubando a câmera, mano.